Aconteceu no último sábado um evento idealizado pela Prefeitura Municipal de Rolim de Moura com assistência social. O evento Mães que Brilham, onde as mães podem estar aqui presentes, estar concorrendo a prêmios e além de estar comendo um bolo em homenagem às mamães de Rolim de Moura. Dia das Mães são uns 365 dias do ano. Todo dia é Dia das Mães. Mas como a gente comemora no segundo domingo de maio, então na verdade pela terceira vez nós estamos fazendo aqui a programação Mães que Brilham. É um evento muito bonito, daqui a pouco vai ter bolo e refrigerante para todas as mamães aqui, para as crianças, para as famílias. Eu acho que é uma maneira de unirmos a sociedade de Rolim de Moura aqui em torno de um evento, um negócio bacana, trazer as famílias e confraternizarmos em família. Parabéns a você mamãe, parabéns a você mamãe de Rolim de Moura, de Rondônia e do Brasil aí. Ninguém sabe o trabalho que dá, só quem faz, né? E eu quero agradecer imensamente as pessoas que colaboraram, os funcionários da Prefeitura Municipal, as secretarias em específico, todos que estão aqui hoje disponíveis a auxiliar voluntariamente para fazer um evento melhor para a comunidade. E mães, falar sobre amor de mãe é algo assim que não existe. Cada mãe tem o seu sentimento, a sua forma de agir. A gente briga e ama, a gente xinga e ama, a gente corrige e ama, né? Isso não tem, não existe. Mas mesmo assim, que venham aqui confraternizar comigo, obrigada a todas que vieram. E um grande abraço pelo Dia das Mães. Parabéns para você e parabéns para todas as mães que estão aqui. Isso, e parabéns às mamães que estão aqui colaborando, ajudando. A coreografia bonita desses alunos. Quanto tempo demorou para eles ensaiar essa coreografia? E hoje a gente mostrando aqui para as mamães que estevem aqui no local. Olha, foi em torno de 15 dias, 3 semanas mais ou menos. Foi o tempo que a gente ensaiou. Infelizmente hoje não vieram todos os alunos, né? Assim, a coreografia ficou com poucos alunos, mas nós ensaiamos aí em torno de com 28 alunos para essa coreografia. Professora, os alunos são de que série do Balão Mágico? São do primeiro ano. Quero parabenizar a professora, toda a direção da Escola Balão Mágico, que sempre nos eventos estão mostrando um pouquinho da arte e da cultura com os alunos da escola. Graças a Deus. Mas assim, foi muito bom esse evento para a gente estar socializando, né? Então assim, a gente estar presente também é muito bacana, né? Trazer os alunos para estar homenageando as mães, isso é muito bom.